A gente sempre tem aquele comparativo, mas era assim, era tão bom. Mas aí com o passar do tempo, a gente vai se adaptando às inovações e vai observando que a tecnologia chegou, avançou e que a gente hoje tem um mundo totalmente diferente. Porque hoje você está conectado com o mundo, não é isso? O que há anos atrás era difícil. Pô, o tempo muda muito. Se é pra bom, é pra bom. Se é pra ruim, é pra ruim. Eu alcancei fronteiras simplesmente à igreja católica, que foi construída, conforme a informação de meus progenitores, em 1910. Conheci fronteiras simplesmente com o mercado e poucas casas ali ao redor do mercado, formando o princípio das ruas. tudo na terra, na areia. Sabe onde é o Banco do Brasil ali? Ali, onde é o Banco do Brasil ali, era um campo de futebol. Naquele tempo, era um campinho de futebol ali. Naquelas eram de 54, 55, 56. E aí, antes do campo de futebol, era uma capoeirinha de favela, cheia de favela e tudo. E a rua só era mais pra lá. Ali não tinha rua, não. Cresceu, cresceu foi muito, muito mesmo. Com o tempo, as coisas mudam muito. Manoel Valério Pinto Meirelles foi o fundador do Fronteiro. Em 1780, ele chegou vindo de Alagoas, com sua esposa, Ritaldo Reis, que é aqui, do Araripe. Tem muitos filhos. Manoel Valério de Pinto Meirelles. E Rita Alves, que era a esposa dele. Aí, nossa família vem de lá. Toda a família de Fronteiro vem desse casal. Ligou em Fronteiro, vem fugindo de alguma coisa que aconteceu com ele, com a família. Aí, ele se instalou e fez essa grandiosa família importante, que somos nós. A história de Fronteiras, ela está também ligada à história da Igreja Católica, daqui de Fronteiras. Podemos, assim, afirmar que os primeiros católicos de Fronteiras, eles chegaram aqui junto com os primeiros moradores. Fazem parte dos primeiros moradores, que trouxeram o seu coração, já a fé, a confiança. E, no ano de 1910, foi erguida a primeira capela, aqui, e foi colocada como padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O Manoel Batista foi quem doou a terra da igreja, em 1907. Em 1907, ele doou a terra, pegou da casa dele a terra na igreja, e, mais para frente, 100 metros quadrados, ele doou a terra. Ele começou a construir a igreja, mas não deu para ele, aí ele passou para o prêmio dele, lá da Cachoeirinha. O Manoel Pereira de Souza. Aí, eles foram construir a igreja. O Manoel Antão era pedreiro, caminhou a torre da igreja, todinha caminhando em cima de uma linha. Aí, embaixo, estava um pessoal embaixo, que era louco, rapaz, caminhava desse jeito, com a torre da igreja. Eu caminhei até no céu. Então, ele não tinha medo de nada, não. Então, construiu a igreja e o pai de Cicabino construiu o cemitério. Nós era menino, vinha para aqui assistir a missa de setembro, e a menineira ficava brincando ao redor do mercado, correndo naquela areia. Não tinha calçamento. Não existia nada. Só a igreja, o mercado, algumas casas e algumas bodegas. As brincadeiras que nós fazíamos de um cruzeiro que tinha na frente da igreja, para sair no mercado. Botava de duas em duas, quem chegasse primeiro lá correndo, ganhava um prêmio. Um bombom, uma mariola. Isso, quando eu era criança. De tudo tinha muita, até muita resina de Angico. Nos Angico tinha, a gente ia chupar resina, era bom. O moleque tombava pedra naquela serra lá, tinha umas descidas lá, bem penduradas, nós tombava pedra para ver a brincadeira. Saia tombando até em barra. Era bom. Hoje ninguém vê mais nada não. O moleque é com o selo lá, velho na mão e pronto. Não tem mais animação não, acabou. Se a fé não estivesse com a gente, a esperança, talvez a gente fracassasse muito na caminhada. Mas quem se apoia, quem confia em Deus, obviamente a fé está preponderando. Olhando para fronteiras atualmente, nós percebemos que o nosso povo prevalece mesmo diante das dificuldades. E a fronteiras de hoje, é a fronteiras que nós precisamos levar também para os nossos filhos. Uma juventude forte, uma juventude que leva também a palavra de Deus a todos aqueles que precisam, que estende as mãos para os necessidades. Essa é a nossa fronteiras, essa é a nossa amada cidade. Parte da nossa história, a história que se constituiu, o nosso município. E eu tenho esta responsabilidade de falar aquilo que sei. E aquilo também que traram escrito, já feito por algumas pessoas ou por mim. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Norberto Ângelo Pereira Neto, nascido aqui em fronteiras em 3 de agosto de 1958. Filho da professora Terezinha de Jesus Pereira Sobreira e de José Pedro Sobreira. Ela, filha de Norberto Ângelo Pereira, farmacêutico, médico e odontólogo prático, que teve a primeira farmácia aqui no nosso município. E que também formou o primeiro médico da nossa cidade, Edgar Pereira. E meu pai, José Pedro Sobreira, nascido em São Julião, quando ainda era pertencente ao nosso município. Era um povoado, filho de Pedro Rodrigues da Silva, um grande comerciante, homem de posse e de um poder aquisitivo muito alto. É tanto que o primeiro carro, caminhão que andou nessa região aqui, foi o GMC dele, em 1952, 1953. Antigamente, eu ganhava muito dinheiro, sabe? Algodão, no tempo que plantava algodão aqui, todo mundo ganhava dinheiro. Eu não tinha terra para plantar algodão, mas ia ganhar dinheiro dos que tinham terra e plantava muito algodão. Eu ia trabalhar a semana todinha, porque no fim da semana eu tinha dinheiro no bolso. É, o algodão, ele entrou em ascensão nos anos 40 e o Biculto veio assolar o algodão na década de 80. Na década de 50, 60, 70, a fronteira era uma maravilha, em termos de produção. Então tem o senhor Osma Sousa, industrial, que exatamente é o proprietário da Fical, Fronteiras Indústria e Comércio de Algodão Limitada, que comprava o algodão na folha. Aqueles plantadores de algodão faziam estimativa quantas arrubas tirava e ele comprava exatamente antecipadamente, pagando no cash. Isso era muito bom, porque girava dinheiro aqui para a nossa economia. Ele teve um tempo aí que foi tanto algodão, foi tanto algodão que era o monto no meio da praça, e o homem tinha tanta sorte que não botava nem fogo. De frente à praça ali, eu andou e já é o correio. Ali era coberto de algodão. E após essa fábrica aí, o desaparecimento do algodão por conta do Biculto, que foi essa praga que dizem que foi plantada aqui no nosso meio para não concorrer, não competir com o algodão americano. Não se sabe se realmente isso procede, essa informação, se tem fundamento técnico. Sabemos nós que perdemos muito, muito, muito com isso, né? Odmar Sousa na usina, comprava todo algodão, Celso emprestava dinheiro, Chicó na competição, com muita sabedoria, tinha a sapataria da Irmandade Simão. Norberto era o doutor, Antônio Pereira o prefeito, na sequência Zé Aquiles, que muitas vezes foi eleito. Era um líder mandatário, porque seus adversários não conseguiram dar jeito. Nas eras de 50 e 60, tinha um cidadão de fronteiras chamado Norberto, que por si não era meu pai. Ele fez muita coisa que a terra agradeceu, que a terra se sentiu feliz. Ele era farmacêutico, prático, sabia passar remédio, sabia manipular. Ele tinha duas farmácias, a farmácia de remédio e a de manipulação. Fazia fumadas, purgantes, remédio, fazia um bocado de coisa. E tudo dava certo, graças a Deus. Era inteligente. Filho de Ângel Pereira, da Cachoeirinha. Casado com Ângel Pereira, casado com Neomísia Pereira. E era de Monser e Polo. Mas aí voltando novamente a Norberto. Norberto ajudou muito a cidade. Ele fazia o papel de dentista. Ele sabia extrair. Ele sabia fazer curativo. Com licença da palavra, ele arrancava caroço de milho, de feijão dentro de meu ouvido, de nariz, de criança. Costurava facadas, se fossem coisinhas simples, que não precisassem ir para a camisada. Tirava bala rasa. Tudo isso ele fez esse papel de cirurgião, de dentista, de médico, de farmacêutico. Foi um amor de progresso. Até que enfim, deu o primeiro filho médico de fronteira. O primeiro médico de fronteira. Morreu o ano passado, que era meu irmão, Edgar Pereira. O Ben Batista foi o segundo. Eu fui o terceiro. Vim para cá em 1980. Em 1980. O senhor tem ideia, quantas cirurgias o senhor fez no hospital municipal de Norberto hoje no Pereira? Rapaz, trinta e tantos anos, operando todo dia, dois, três. Então, duas mil, dois mil mais, três mil, por aí. Operar todo dia, dois, três. Eu aprendi bem a operar com o doutor Alain Carneto. Que foi o prefeito de Pionone. Aí ele passou uns dois dias aqui, para tirar algumas dúvidas de cirurgia. Ele foi quem me ensinou. Ele era bom de cirurgia. Aí ele me entregou a definitiva para a cirurgia, dorsal, daquele Pionone. Ali onde é a parede do açude, eram dois morros. Começava de dentro do rio, para um lado e para outro, morro para um lado e para outro. E foi localizado o açude, aí tinha um morro e outro ali. A alocação desse açude foi feita por um fazendeiro do município de Pionone, que morava no Crato. E ele vinha muito passear na fazenda dele, vinha montado no Crato, passava por Camposal, passava por aqui. Vendo esse aperto de serra, chamava-se doutor Ararepi. E ele, vendo esse aperto de serra, ele era político, ele era deputado federal no Ceará. E por indicação de doutor Ararepi, começou a construção desse açude no governo Juscelino Kubitschek. E o começo desse açude aí começou em 1954. Começou a fazer o sangrador do açude, que é lá por terra, lá no pé daquele outro morro. Eu vim trabalhar em 1961, que eu estava com 20 anos, me alistrei aí. Estavam precisando de gente para terminar a parede, né? Quebando pedras, rodando para fora, em carrinho de mão, aquele negócio, barro. Depois botar o barro necessário, que era para fazer a parede, pisarra, tipo a pisarrada, né? Ah, Maria Bárbara, me olhei para aquela parede, dá vontade de eu chorar. Que chassulha aí, quando eu chego na parede, dá vontade de eu chorar. Do pessoal que trabalhou mais, eu quero imaginar bem nessa parede aí. Aí eu entrei a choro, com saudade do pessoal, né? Hoje me resta aqui sozinho. Também nunca secou o açude, desde 65 que começou a entrar água. Nunca secou, mas nunca sangrou também. E aí eu tinha gosto de ver ele sangrando, antes de eu viajar, né? Fazer a viaginha para o outro lado. O engenheiro do açude foi o doutor Hernando, Hernando Soares. Foi aquele rapaz jovem, foi quem comandou a construção desse açude. E algumas famílias, ainda tem alguém aqui, ainda aposentado pelo DENOX, porque trabalhou na construção desse açude e permaneceu no DENOX. Mas a sua grande maioria era a gente de fora. Hoje eu vou me achar aqui só mais um colega de serviço, o João Rodeite. Eu sou da Ipoeira, ele é de Granja, será também. Só tem nós dois senhores. Antes da construção do açude, aqui nós não tínhamos água encanada. O pessoal ia buscar água nas cacimbas, nos açudes, nos poços, que a gente tinha um poço. E com a construção do açude já foi um benefício muito grande para a população. Por isso que aumentou muito, pode deixar açude. Se fosse um açude, o povo carregando água no galão, assim, na água, duas latas, não dava. Aí foi feito. No dia da inauguração, veio o ministro Juarez e o outro ministro. Na hora que os ministros chegaram, chegou o Sr. Zé Aquiles, que era o prefeito, que é a tia, o prefeito do Dr. Norberto. Ele era o prefeito, vem falar com ele, aí recebeu ele na parede. Aí o ministro Juarez, ele falou com ele ali, tinha uma professora, levou os alunos tudo. Foi bem animado. Ele fala com esse daqui, que também é ministro. Eu vejo outro companheiro, um mineiro também. Aí o Sr. Zé Aquiles falou bem com ele lá e ele também. Juarez também fez uma fala. E o outro ministro também, e a professora, uma gosta de alunos na frente. Foi bonito aqui, neste dia. Eu estava lá também, porque os trabalhadores tinham que estar lá, para ele ver. E foi animado. Ele se encostou na placa e deu. O ministro deu a placa todo dia. Eu queria agora aproveitar para falar um pouco das comunicações aqui de Fronteiras. Nós sabemos que no passado as dificuldades eram imensas. Tanto com rádio, se ouvia rádio, esses rádios distantes de nossa cidade, aí veio se aproximando rádio de Picos, posteriormente Campos Salles. Mas aqui em Fronteiras, nós tivemos a oportunidade de participar da criação, aliás, do nascimento da primeira rádio comunitária de Fronteiras, que foi a Vale do Socorro, Rádio Vale do Socorro, né? Que fomos nós o primeiro diretor-presidente, que funcionou aqui ao lado do mutirão. Essa rádio, ela exatamente nasceu no dia 30 de março de 1998. Portanto, está aí fazendo 26 anos, né? Ela funcionou mais ou menos por quase 10 anos. Aí veio a ser fechada. Queremos dizer também que tivemos a honra, a alegria, de fundar o primeiro jornal impresso de nossa cidade, que foi exatamente o Gazeta de Fronteiras. Trouxe aqui alguns exemplares para ser foliados, que nasceu também em 6 de março de 2004, né? Que tinha o jornalista Raimundo Cazé como editor-chefe. E eu como diretor responsável, né? Fazia também artigos e preenchia o meu tempo escrevendo alguma coisa para o jornal. Muito interessante esse jornal. Hoje guardamos na memória esses exemplares, né? Que eram bastante procurados aqui. A gente fazia uma edição muito limitada. Não era com muito profissionalismo, era uma coisa ainda basilar. Mas era muito procurado. Quando chegava alçado aqui, vindo de Teresina, onde era impresso, era uma procura muito grande. E eu tenho esse privilégio de dizer que também, após o jornal, aí veio a criação também de outra rádio comunitária, a Serra do Gavião, que foi criada e organizada por pessoal ligado à Igreja Católica, a nossa Igreja Católica. E por último, participando efetivamente, eu com o deputado Júlio César, da criação da Fronteiras FM, que é esta rádio comunitária que está no ar ininterruptamente por 20 anos. Completou agora no último 16 de fevereiro, né? Ela nasceu 16 de fevereiro de 2004. César Caboclo vendia rapadura no mercado. Josias com o tabaqueiro oferecia torrado na ponta do boi zebu, semente de comaru, mostarda e fumo pisado. As Paulinas vendiam louça de arte artesanal. Veiterto matava bode bem no fundo do quintal. A carne o povo comprava e ele participava do setor comercial. Aqui se recebia um grande volume de comerciantes que vinham de Campos Salles, e um misto, misto é aquele transporte, você sabe, é metade ônibus, metade caminhão. E aqui eles ficavam naquelas bancas, dentro do mercado, na parte interna, um vendendo literatura de cordel, como o seu Leutério, o seu general. Vendia carrinhos de madeira. Tinha uma senhora lá que vendia roupas, que era atrativo. O Osmar vendia sapatos, que era só a parte de sapatos, de sandálias. O seu Bina vendia macaúba, vendia rosário de coquinho, vendia, enfim, uma série de produtos que era para nós uma grande atração. E saiam daqui realmente com uma boa arrecadação no final do dia, né? A feira começava cedo e terminava num finalzinho da tarde. Então, fora isso, esses que vinham, se deslocavam de Campos Salles para cá, tinha aqueles que tinham os prédios fixos mesmo ao redor do mercado, como o seu Chicó Simão, que vendia mercearia, né? De tudo, né? Tinha o seu irmão Oswaldo Simão, que era a parte de tecido. Aí tinha a parrola com a sua bodega também, muito conhecida. Elias Leite também, a parte de cachaça. Aí vinha o seu Pedro Vito de Oliveira, o coronel Pedro Vito, que era a parte de peles, peles de animais. Ele fazia compra e revendia. Tinha também Ernesto Batista, conhecido como Carão, que é o pai do doutor Zezinho, né? Que prestou muito serviço aqui com o Médio e também na vizinha cidade de Pionono, né? Tinha o famoso restaurante de Baria Serradeira, onde tinha um bolo frito, um filhóis, como a gente chamava, e um doce de leite formidável, um tijolo de leite e um doce de leite formidável, né? Enfim, vários comerciantes. Tinha o Zé Cabildo, meu sou, também, que tinha um comércio lá na esquina. Tinha o Cazuza. Tinha o Tibuço também, de Oliveira, irmão de Cazuza, que tinha um comércio. E, a fora isso, tinha os armazéns conhecidos, que tem destaque em nossa cidade, que era o armazém do final da Aquiles e do final do Ribas, Ribas Baratas, né? O pai, ela comecei a entrar aí, a fazer o comércio na Ilma. Ela trazia o mel, trazia doce de buriti, trazia um bocado de coisa lá. Aí, vinham os compradores de algodão de Campos Salles. Tinha o senhor Pedro Vito, que morava em São Gonçalo, aqui do município. Era comprador de algodão. Vinha compradores de Caldeirão Grande. Caldeirão Grande, que era povoado, assistia à feira do sábado. São Julião, assistia à feira do sábado, todo mundo vinha para o socorro. Campos Salles vinha, era o lugar que eles vinha comprar queijo, que era uma região que produzia muito queijo, muita manteiga. E o movimento de fronteira era esse. Era a feira do sábado, era o algodão, o queijo e a manteiga no período do inverno. Nós sabemos o seguinte, que existe uma história contada em livros, inclusive verbalmente, né? Que essa história, ela se contrapõe à história documental. Que o nome de fronteiras, o primeiro nome de fronteiras era Lagoa do Rato. E na verdade, nunca foi Lagoa do Rato, e nem é. O nome se chamava Lagoa do Rato, da Ribeira do Riachão. Pouquíssimo a gente sabe disso, mas está documentado. Eu tenho em mãos um documento que é hoje encontrado no arquivo público do Piauí. Então, a carta de Sés Maria que foi concedida à Rita Alves dos Reis, ela data de 1798 e foi registrada até 1809. Quer dizer, uma coisa antiquíssima, porque a gente sabe disso. E a Rita, ela foi casada exatamente com o Manuel Valério Santos de Meirelles. Mas na verdade, o nome dele era Manuel Vitório Santos de Meirelles, que era um português, um degredado português, que chegou em Alagoas e lá atravessou o rio São Francisco e veio parar nessas bandas aqui das fronteiras. E aqui, se achando próximo desse rio aí, o Rio Socorro achou por bem fazer o primeiro povoamento, a primeira casa dele aqui ao lado, né? E aí começou a ser gerada a todos os seus descendentes, né? Que foram dez filhos, né? Toda essa região, ela pertencia à paróquia de Jaicóis. E nesse mesmo período, deu-se o nome aqui do povoado, né? Socorro. Com o passar dos anos, foi mudando, né? E foi colocado depois fronteiras, né? Como nós conhecemos hoje. Então, a paróquia, ela foi instalada no dia 29 de junho de 97. E a partir daí, sendo desmembrado de Pio IX, ela continuou essa história com o seu legado pastoral, com o seu legado espiritual aqui na nossa cidade. Entre os serviços pastorais da história da nossa paróquia, um, assim, dos que se destaca por primeiro é o apostolado da oração, né? Que há 84 anos, ele tem essa missão já na nossa paróquia. E por ele, passou muitas pessoas que deram sua contribuição e crescimento espiritual também na nossa paróquia. Temos uma história que veio dos nossos antepassados com relação à nossa fé. Os nossos avós, por sinal, o meu avô paterno fazia parte da primeira diretoria do grupo do apostolado. A minha mãe passou a ser zeladora e, então, só foi crescendo o grupo. Com o dom da inspiração, qualquer assunto eu ingresso, dificuldade e solução, boto no mesmo universo. Eu junto católico e crente, coloco na minha mente e desenrolo no resto. Finalmente, nós temos uma história de baixos e altos, momentos de muita alegria, momentos de muita lágrima, momentos de muito sofrimento, momentos em que fomos muito perseguidos, mas momentos também que hoje temos paz com todos. Hoje aqui não existe mais aquela rivalidade que existia no passado. Todo mundo respeita a Assembleia de Deus, o pastor é muito respeitado. Os filhos que são, eu diz que é o prefeito, Rubens, Gesiel, Samuel e a Eudiná. São os meus cinco filhos, quatro nonas, um gênio, doze netos e oito bisnetos, quatro irmãos biológicos. Assim estamos e assim continuaremos firme desenvolvendo a Assembleia de Deus. Vou falar em Chico Hermínio. Com muita dedicação, concentrava seu trabalho na evangelização. Foi autossuficiente, deixou muitos descendentes professando a tradição. Os primeiros convertidos ao evangelho nos moldes de Assembleia de Deus, no segmento Assembleia de Deus, foram os irmãos José Cândido de Lucena e Francisco Hermínio Ribeiro. Isso nos anos, final da década de 30, nos anos de 1936 ao ano de 1939. Esses irmãos se converteram através da evangelização de missionários, missionários que estavam andando pelo Brasil, chegaram até a cidade de Campos Salles, onde em Campos Salles já existia uma igreja, já existia um pastor, cujo nome era o pastor Antonieto Grangeiro. E eles, pela proximidade, vieram até fronteiras, procuraram um local para dirigir um culto e dirigiram um culto na casa do senhor José Ribeiro, na rua Ângelo de Souza Pereira. E lá neste culto, o neto de José Ribeiro, que era o proprietário da casa, se converteu juntamente com sua filha. O nosso primeiro templo construído no município de Fronteiras foi na localidade Tanque. Esse templo foi inaugurado no ano de 1964. Aqui na cidade de Fronteiras, o nosso primeiro templo na rua 9 de junho foi inaugurado em 1974. Independente de cor, religião, raça, nós temos que caminhar juntos, porque não deve existir nenhuma discriminação e sem aproximação. Até porque o Evangelho pode ser resumido em duas palavras, em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós amamos a nós mesmos. Meus avós paternos, prestem atenção, moravam na Cachoeirinha. E por sinal, o avô era da Cachoeirinha. A avó, eu estou na família do meu pai, a avó era do Mocê e Pó dos Gomes, filha de Major Gomes. Por isso que meu pai foi nascer lá. Ela é recém-casada, o primeiro filho foi dele lá. Mas ele veio para a Fronteiras, foi criado em Fronteiras, lá na Cachoeirinha. Na Cachoeirinha, como ele era muito inteligente, meu avô aproveitou ele. Ele estudou, questão de meses, aprendeu a ler e escrever, falava corretamente, lia bem. Uma caligrafia maravilhosa. E a melhor coisa dele foi ter educado os filhos. A primeira não se formou, mas teve o primário completo e terminou em Camposalho, que é Aquinô. Foi mulher de prefeito várias vezes, tá entendendo? O marido dela foi prefeito, eu não sei se foi três ou quatro vezes ou mais. Depois passou por filho que era doutor Marcelo, foi também várias vezes, tá entendendo? E as filhas que se formaram, fui eu, a dona Francisca e a dona Neomisa. As três, as duas que eu lhe disse não se formaram. Mas nós três fomos as primeiras professoras formadas de Fronteiras. Eu quero dizer, de Fronteiras, da cidade. Mas teve uma antes de nós, do município, do Tanque, filha de Mário Andrade, tabelião de Fronteiras. Essa foi uma menina estudiosa, terminou o curso em Fortaleza, fez o normal pedagógico, lá se casou-se com um menino formado em Direito, que foi ele, foi Francisco Salles, doutor Francisco Salles. E ela, Francisca e a prenda de Andrade, filha de Mário Andrade, dono do cartório de Fronteiras. Foi antes de nós, mas essa nunca exerceu a função. Lá em Fronteiras, quem casou-se logo por lá, quem exerceu fomos nós. Quem fundou grupo, ginásio, fomos nós, eu com minhas duas irmãs. Com especialidade, dona Guidé, que dona Guidé foi uma baluarte em tudo. O que eu digo é que acaba que tem que todo mundo criar a responsabilidade e trabalhar muito para poder, porque o negócio vai ser meio arrochado daqui para frente. Não tem coisa boa não para a turma nova. Queiram estudar, porque a pior coisa é a mulher viver pedindo a sua marido. Dinheiro para isso, dinheiro para não. Aí você não mudou de pai para marido, você mudou de pai para pai. Então você tem que ser independente para não precisar de marido, toda hora. Quem for mãe, que seja melhor ainda do que é. É, muita paciência e muito cuidado. Mas acima de tudo, cuidando da educação dos filhos. Porque só se chega lá tendo conhecimento. E esse conhecimento vem através da educação. A gente sabe que é a educação que gera as transformações. Porque todas as outras áreas, elas sempre passaram pela educação. Para todos aqueles que hão de nascer, crescer obedecendo os pais, trabalhar com honra e dignidade, crer em Deus sobre tudo e sobre todos, agradecer ao Senhor Deus por toda a graça recebida, louvar, bem dizer e agradecer ao Senhor. É a obrigação de todo cristão e todo aquele que assim fizer, com certeza será feliz. Porque Deus é o rei, o poder e a glória. Eu queria conclamar aqui a juventude e todos aqueles que pensam no futuro melhor, que continuassem a estudar, continuassem a se dedicar aos seus estudos para caminhar firme e forte com as suas vitórias asseguradas através de uma profissão, através de um trabalho digno e decente. E é através da educação, é através da cultura que nós podemos chegar ao topo de qualquer profissão. Terminei meu relatório. Demonstrei conhecimento. Fronteira anos atrás, como foi seu andamento. Depois da evolução, a sua grande ascensão, quem prova é seu crescimento. Fim. Música Música